Essa criatura vive nos lagos rasos das montanhas do Arizona, nos Estados Unidos. Todos os verões, as salamandras tigre vêem seu futuro mudar. E às vezes essa mudança chega rápido. Na fase juvenil, essa espécie de salamandra se divide em dois grupos. O maior grupo é constituído por larvas que se alimentam de plantão. Mas, alguns irmãos e irmãs crescem mais e ficam com cabeças grandes e mandíbulas fortes. As cabeças grandes são uma má notícia para os irmãozinhos, porque as cabeças grandes são canibais. E qual é a refeição favorita delas? Os pequenos comedores de Plankton que eles chamam de família. Se o lago permanece cheio, a fartura de Plankton e as cabeças pequenas tomam conta. Mas, se o lago estiver secando, as cabeças grandes predominam e se alimentam de seus pequenos parentes. Toda essa proteína é usada para construir novos corpos. A pele delas endurece e as reauras desaparecem, sendo substituídas por pulmões. As cabeças grandes se transformam em salamandras adultas e terrestres. Davides! Davides!